Pão, 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 pão Rapaz, tô dentro da caixa do som, cara Rapaz, ô, tô batendo junto com o que eu falei, cara Tux, 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 tuc, taita, tata, tata Puga, liga a bitorneira que hoje tem concreto Temos vários tipos de massa aí pra rodar na bitorneira E toda beleza, uuuh, traga a mancha